A terceira medida protetiva a sair foi dessa jovem que se relacionou com um lutador de dezembro do ano passado a fevereiro deste ano. Ela relembra que quando se conheceram, o comportamento dele era de um homem gentil. Como eu estava em um momento de extrema fragilidade emocional, ele aproveitou, porque ele sabia que ali ele tinha uma presa fácil. Então ele sempre estava disponível, sempre se mostrava solícito para qualquer coisa que eu precisasse, digamos assim, e ele sempre usava ali a minha fragilidade para que ele pudesse ir envolvendo. Ela diz que ao saber de histórias de agressões contra outras mulheres, decidiu terminar o relacionamento. Foi quando o comportamento mudou. Ele se mostrou ser bem agressivo e acabou usando do esporte para me agredir. E conta que de uma forma avelada foi agredida durante treinos de jiu-jitsu. Uma vez ele usou um, que não é um golpe do jiu-jitsu, que fique claro, não é um golpe do jiu-jitsu, ele me enfocou com as duas mãos no meu pescoço. E como ele tem um domínio ali, uma força maior, eu rapidamente fiquei desacordada e nesse momento eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas no momento eu imaginei que fosse normal. Portador de sífilis, doença sexualmente transmissível, não teria alertado as parceiras. Ele não comenta sobre isso em momento algum, pelo contrário. A postura dele acerca do assunto é uma postura de uma pessoa que ele se mostra ser totalmente responsável. Essa outra mulher detalha que se relacionou com o lutador Tiago Gomes de Oliveira por um ano e sofreu violência psicológica. Foram muitas agressões verbais, muitas humilhações, muitas difamações, muitos xingamentos principalmente. Durante os treinos de força excessiva, além do exigido no esporte, diz que teve muitos machucados. Eu machuquei o pulso duas vezes, ele rompeu o ligamento do meu peito com a costela no ano passado, antes do brasileiro, e essa marca de queimadura permanente no meu rosto. Ela também está com medida protetiva, mas segue com medo. Eu chego em casa à noite, eu olho para os lados, se eu vou em algum local que eu sei que ele costumava frequentar, a gente já fica assim meio cabreiro. Hora nenhuma você está completamente relaxada, você está o tempo todo olhando para os lados. Tiago foi preso no dia de uma competição, depois de encontrar essa outra ex-namorada que estava com um noivo e ameaçá-los. Ele comentava com outros atletas do jiu-jitsu que queriam me ver morta, e essas informações chegavam até a mim e o meu noivo, chegaram pessoalmente e através de mensagens também. Durante um relacionamento que durou quatro anos, a mulher disse que teve um vídeo íntimo gravado durante uma relação sexual sem consentimento, e que depois foi usado para ameaças. É visível que eu estava inconsciente, eu não lembro de nada. E fiquei muito nervosa com ele, com essa situação, pedi para ele apagar, e ele falou, não, não vou apagar não, vai que um dia eu preciso desse vídeo. Mesmo diante de tantas denúncias na delegacia da mulher, o lutador conseguiu um habeas corpus. O advogado das vítimas disse que por uma falha. O erro principal foi o entendimento do desembargador que concedeu a eliminar no habeas corpus, por entender que não teve a participação em uma manifestação no Ministério Público. Mas foi um erro que não entendemos até agora onde chegaram nessa conclusão, porque nos autos é evidente que tem a manifestação de forma oral do promotor de justiça, onde ele manifesta, sim, pela prisão, assim como também a busca e apreensão na casa do Tiago Gomes. Ele acredita que com a correção do erro ou de um novo pedido de prisão, ele possa voltar para a cadeia. Não teve uma movimentação considerável sobre isso, mas acredito que até o final da semana isso deve sair. As vítimas esperam ter paz e acreditam que só conseguirão liberdade com o lutador atrás das grades. Alguém precisa pará-lo, né? E esse alguém precisa ser a justiça, porque ele não pode continuar cometendo tantos crimes e acordando e andando de cabeça erguida como se ele fosse inocente, porque ele não é.